Fala pessoal, beleza? Então trazendo um outro tutorial relacionado a skin, mas não é a skin em si que estou fazendo. Eu vou somente dar um tour aqui para vocês, uma leve demonstração das ferramentas que o Photoshop Touch, que é um aplicativo para Android de rotada edição de imagem, que é paralelo com o Adobe Photoshop de PC, só que tem muito menos recursos, lógico, mas ele é bem completinho, então vale a pena vocês estarem conferindo ele. Sem delongas, eu vou explicar mais do que fazer, vou mostrar as ferramentas que eu uso, não vou mostrar 100%, porque até eu não uso esse programa, eu uso o PC, eu só vou passar o conhecimento do PC, que é as mesmas ferramentas, só que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, é bem simples, vou adicionar um novo projeto, eu já baixei aqui as skins, eu vou usar uma skin branca aqui, ok? E vou pegar uma imagem de exemplo. Vamos lá, eu vou adicionar uma imagem, vou adicionar duas, essa e essa, eu não vou levar a imagem, é básico, só dá para adicionar um, eu estou no PC, não está para selecionar, enfim, vamos selecionar uma por um mesmo, eu vou adicionar uma dessa forma, ok? E a outra dessa forma aqui, é uma imagem que é bem conhecida pela galera, a galera usa muito elas, vou aumentar aqui, beleza? E ajustei para a forma real, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro a parte das camadas, as camadas são bem simples, vocês perceberam que quando eu adicionei essas imagens, elas apareceram em cima da principal, você pode estar ocultando elas por aqui, caso precisar, pode facilitar com algumas coisas, ok? Para a imagem básica, quando você está levando alguma coisa assim, ou simplesmente é uma coisa que você não vai usar, aí que vai colocar depois, não sei, você alterando também a ordem da camada, acontece isso, ok? Também, aqui embaixo, deixa eu, deixa eu sair esse estrévulo, aqui embaixo você pode estar adicionando mais, ok? E aqui, você tem umas opções, opacidade dela, vou mostrar para vocês, vocês podem precisar algum momento, E também, uma coisa de mesclagem, que é bem interessante, dois, eu já dou duas dicas para vocês, são dois efeitos mais usados, que eu uso, pelo menos, para poder colocar, adaptar certas imagens nas skins, Por exemplo, logo, essas coisas que eu baixo na internet, ou logo no escudo, às vezes, tem algumas imagens que tem fundo branco, eu nem preciso tirar o fundo branco, que ao fazer isso, tira, entendeu? E unir com ânibus, fica bem interessante, então depende também do tipo de cor, essas coisas, aí tem a opção de sobrepor, como você pode ver aqui, ó, tem a opção clarear, Mas isso vai depender de cada projeto que você estiver fazendo, a de fazer skin, e geralmente é usada essa, como vocês podem ver, olha só que diferença, Lógico que você, por favor, não use essas skins, assim, para poder fazer isso, porque elas vão ficar pegando traçado do ônibus que está atrás, Só usem ela para poder, às vezes, copiar o desenho, ou alguma coisa do gênero, como vocês vão fazer isso aí, é paciência de vocês. E tem esse também, de escurecer, que é basicamente a mesma coisa, isso você pode usar, por exemplo, para uma imagem que você colocou no fundo, E você deu multiplicar, você vai ter que colocar a mesma imagem depois no fundo, para não ficar aquela diferença, Você vem escurecer, que ele vai sumir, vai praticamente para igualzinho, depende para cada caso, são esses dois casos aí que você vai estar usando bastante. Então, vamos clicar nessa camada, e vou selecionar, vou selecionar aqui, ó, a que eu uso, olha, bacana, entendeu? Então, basicamente é isso aí, ok, com isso eu vou voltar com essa aqui normal, que eu quero que ela fique normal. Com isso, agora eu vou apresentar essa parte aqui de ferramentas, essa aqui é a ferramenta seleção quadrado, ela, você seleciona assim, ó, selecionei, eu posso estar deletando, né, mas não vai funcionar com o DEL aqui, Então, vou clicar aqui, ó, no edit aqui, limpar, alguma coisa do gênero, você pode estar limpando aí, ó, o que você quiser, copiar, cortar, copiar no escado, limpar, extrair, tudo faz. Vocês vão usar o que vocês preferem, vou fazer só um exemplo, e, lógico, dependendo se tiver alguma coisa selecionada, às vezes não vai funcionar no externo, tá? Isso aí já é um aviso. E também essa aqui é a ferramenta Círculo, onde você seleciona, em vez de Círculo, em vez de Quadrado, é um Círculo, pode ajudar bastante. Também tem essa ferramenta laço, o que que ela faz? Você, pra selecionar ela, você seleciona um objeto manual, só que, a laço, você precisa segurar e arrastar até o final, por exemplo, vamos arrastar aqui, eu soltei, viu? Então, eu vou só, vou selecionar o que eu quero, manual, ela serve pra isso, certo? Ok, outra coisa que, também tem essa aqui, que eu mais uso, é, ferramenta Círculo, você faz seleção manual, por exemplo, você clica, lógico que eu tô usando o mouse, mas você vai passar o dedo, e vai clicando assim, ó, Dê um tempo de dois segundos, pra poder fazer isso, porque se você apertar rápido, é, ficar selecionando, ficar selecionando rápido, vai acontecer isso aqui, ó, viu? Aí, chora. Mas, você tem a opção de voltar, atrás aqui, tá vendo? Você pode tá voltando atrás, ou se você deletar alguma coisa errada, alguma coisa linda. Outra ferramenta bem interessante, essa aqui é uma velhinha mágica, que é excelente, você clica na imagem, na camada, e se você clica onde você quer selecionar, ele vai selecionar, por exemplo, aqui, ó, eu quero selecionar essa, essa área aqui, tá vendo? Ele vai selecionar, selecionar aqui, ó, bem interessante também, e bem útil. Ok, tem outras ferramentas também, que, você pode tá fazendo aí, ó, certo? Assim aqui também, ela vai pintar, você vai passar onde, tipo assim, passar o pincel, ele vai criar um lugar pra você passar depois uma cor. Tá um monte de negócio. Beleza, agora outra coisa, vamos pra cá. Essa aqui é a ferramenta de efeitos, tirar a seleção, cancelar a seleção, se não, vamos clicar aqui em efeitos. Aqui você tem um efeito básico, você pode tá desfoque, tá vendo? Isso aqui dá uma demonstração de cada coisa que ele faz. Você pode, dependendo da situação que você for usar, eu acho que você vai usar esses aqui. Mas depende muito de casa. Essa ferramenta borricho, né, você pode tá pintando, certo? Essa ferramenta aqui, carimbo, muito usada por mim. Você marca a origem, opa, marca a origem e depois vai pintando. Opa, peraí. Marca a origem e depois você vai pintando. É bem interessante, lógico, não tô fazendo de qualquer jeito aqui, mas é bem interessante porque ela pega a cor que tá, exatamente, o que tá naquele fundo. Eu usei muito pra fazer as coisas do GTA. Pode também tá configurando aqui, ó, o tamanho da oficial, essas coisas, pra poder fazer esse esquema. Tem essa aqui, ferramenta de recuperação, por exemplo, você une duas camadas, certo? Vamos unir essa com essa, deixa eu conseguir aqui unir, duplicar, camada vazia, camada de foto, né, acho que não vai dar não, hein? Ah, tá assim. Mesclar, achatar, mescatar, camadas visitas, mesclar, 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 mesclar. Essa ferramenta de recuperação eu só, eu marco a origem e depois eu faço a recuperação. Então, é basicamente a mesma coisa. Ferramenta borracha, você pode tá apagando, você também configura o tamanho. Outra ferramenta que eu também uso muito pra poder fazer desfoque. Essa ferramenta é só você passar em cima das bordas. Que dependendo de que tipo de coisa que você tá fazendo, ela parece que aquela imagem tá junto com a outra, de fundo. Então, por exemplo, você coloca um escudo, coloca, passa um pouquinho fora da bordinha assim, pra poder dar aquela leve, suavinha, igual que aconteceu aqui, ó. Não sei se não dá pra perceber ou não, mas olha quanto que eu começo a passar muito, vocês começam a perceber. Vocês percebem. Parece que ela tá junta já com a imagem. Parece que ela é dela, da imagem. Você também pode tá configurando aqui o nível de borrar essas coisas e mais. E tem a borrar, lógico. Você pode tá usando aí. Show? Ok. Com isso, essas são, infelizmente, as ferramentas que ele tem. Não tem a ferramenta de tanta gota, infelizmente, é tristíssima. Aqui você pode tá ajustando a sua skin, a sua pintura. Ok? Como eu falei aqui, ajustes. E aqui é parte de filmes, efeitos. Essa área aqui, onde você pode tá cortando, né, skin, essas coisas. Você pode tá ajustando o tamanho dela. Show. Girar, se você quiser aí, ó. Bem útil pra algumas coisas. Por exemplo, essa aqui, essa imagem. Eu vou adicionar aqui uma nova camada. Vou adicionar uma nova camada de foto. Vou selecionar essa imagem de novo. Eu quero rotacionar ela. Por exemplo, vamos clicar aqui, girar, vou virar ela pra coisas. Lembrando que ela vai rotacionar pra camada que for, tá? É aí que você estiver selecionando. Uma ferramenta que eu uso bastante, essa aqui. É bem interessante, porque você pode tá ajustando a imagem de fundo. Vocês podem ver que eu tô mexendo nela aqui. Lógico que eu não tô fazendo 100% direito. Eu só tô pra demonstração. Mas, isso aqui é bem útil. Por exemplo, quando você vai editar imagem real. Você pega a imagem de lado. E você ajusta ela de uma forma que ela fica de frente, no caso, pra você. Então, é só ir ajustando essa aqui. Essas aqui são as bordinhas, como você pode ver. E tem essas bordas. E você pode tá mexendo nessa área também. Pra poder fazer isso aí. Vou cancelar aqui. Tem outra coisa também bem interessante pra quem quer fazer letreiro. A pessoa instala aqui a fonte que quer. Certo? Seleciona a fonte que quer. E depois simplesmente escreve. Só isso. Só isso. Vamos colocar aqui. Vem vermelho. Ok. Só isso, gente. Olha só que simples. Bem legalzinha. Não serve malucos, cara. Espero agora. Tá, beleza. Agora tem questão do reflect text. Você tem um... Creio que você pode tá usando pra poder... Colocar brilho no letreiro no letreiro, mas não vai servir pra você aqui. Fiz pelo menos, eu nunca usei no Photoshop. Mas vai ser interessante pra fazer farol, hein? Gostei. E aí, você aplica aqui, ó. Deixa eu colocar sobrepô aqui. Aí... Sobrepô. É, dá pra fazer um farol legal com esse efeito. Sei lá. Luizinho, não sei. Você coloca o Luiz na tela de Natal. Aí você coloca esse efeito que pode ajudar. Não sei. E aí tem questão do preenchimento da câmera. Então... Não vai servir isso aqui. Não sei dizer que serviria. Tá, enfim. Tem o efeito degradê. Eu não vou mostrar isso aqui num jogo assim, lógico. Só ponho um exemplo pra mostrar pra vocês. Eu só tô demonstrando porque... Apresentar mais as ferramentas pra vocês, tá? Pra não ficarem com perdidos e abrir o programa. Eu não vou poder ensinar 100% a fazer, porque eu não tenho paciência de usar esse programa. Então, eu uso o Photoshop, que é esse aqui. Então, vocês podem visualizar que é outro nível de coisa. Então... Deixa eu abrir um projeto meu aqui. Deixa eu ver a imagem aqui. Ah... Sei lá. Cadê o letreiro? É outro nível de coisa, ó. Se eu tenho mais ferramentas, ferramentas contra a outra, onde eu posso pegar as cores. Tem questão de ter maior controle. Então, por isso que eu tô acostumado com essa interface e não com essa. Mas... É isso aí pra vocês. É... Pra poder dar uma orientação mesmo, pra quem nunca mexeu. Lembrando que é sempre olhar essas opções, beleza? Falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.